Amigos e amigas da Nova TV, Calau 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV e imagens de Raul Maxuiamo, mais uma blitz na Avenida Euterpe, Raul Maxuiamo. Afirmativo Marconi, dessa vez é uma blitz envolvendo o transporte de passageiros nos ônibus da empresa Real, ou FAOL, como ficou conhecida por décadas. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e inclusive o secretário Haroldo se encontram aqui nessa blitz na Euterpe. E o Beto, que sempre nos recebe com muito carinho, a situação envolve os problemas que os usuários têm colocado em pauta através da Nova TV, demonstrando a falta da manutenção dos veículos e também questões até de segurança, né, que veículos pegaram fogo, outros andam com pneus carecas, e essa blitz acontece graças às matérias que a Nova TV vem fazendo a pedido da população. Telespectador, então vai acompanhando a primeira blitz, né, eu não lembro nenhuma blitz realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Via Pública, referente aos ônibus da Concessionária de Transporte Público Municipal, a FAOL, em nosso município. A gente realizou diversas matérias, alertando inclusive a Secretaria de Mobilidade Urbana em função dos estados precários que veem os veículos circulando em Nova Friburgo, colocando em risco a população, inclusive com acidentes. Então, a gente vai acompanhando essas imagens que são importantíssimas as ações praticadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, porque essas blitz realizadas de maneira ostensiva e com cunho de corrigir as faltas da empresa salva a vida, Raul Maxu Yama. Traz segurança ao usuário do transporte público, que são crianças, idosos, enfim, uma grande quantidade de pessoas, ou seja, transporta pessoas e precisa efetivamente ter como viés, Raul Maxu Yama, a dignidade e a integridade física das pessoas. Realmente, Marconi, pessoas muito importantes, né, que fazem parte da história de todo município, do estado, assim como do país. Nós acompanhamos um veículo agora, Marconi, dessa empresa, um ônibus, que foi detectado várias situações irregulares nele, e eu ouvi do Beto que o ônibus seguiria a viagem da Euterpe até a garagem, e a partir da chegada na garagem, esse ônibus teria que tirar todos os seus passageiros e colocá-los em outro ônibus para seguir viagem. Me refiro ao ônibus da linha Terra Nova. E agora, fácil e mais, o motorista seguiu o caminho, pegando passageiros e deixando passageiros descerem no trajeto até a garagem, e agora, para minha surpresa, Marconi, o ônibus segue viagem, ou seja, ele passou da garagem quando deveria ter reentrado na garagem, deixado os passageiros e ser levado à oficina para fazer esses reparos aí, desses problemas que apresentou e que foram detectados pelos órgãos aí do município, a Secretaria de Mobilidade Urbana. E eu vou continuar acompanhando o ônibus, Marconi. Informações, então, do nosso Motolink, que houve um ato de confiança da Secretaria de Mobilidade Urbana, a fim de que o motorista levasse, conduzisse o ônibus até a garagem. Nosso Motolink acompanhou o deslocamento desse ônibus e verificou que não foi obedecida a ordem à diretriz da Secretaria de Mobilidade Urbana para que o veículo fosse devolvido, ou seja, se recolhesse na garagem da Friburgo Auto Ônibus. O motorista desobedeceu a ordem e segue viagem colocando em risco, efetivamente, os passageiros. Aí são imagens do nosso Raul Makusuyama, que demonstra o desleixo do motorista ou então uma ordem da diretoria dizendo, ah, não cumpre essa ordem não, aqui quem manda é a gente, segue viagem que não vai dar em nada. Quer dizer, o que traduz Raul Makusuyama é que, pelo menos nesse ato, a ideia é de que eles acham que vão ficar em público. É, realmente, Marconi, fato infeliz, triste, ver que a Secretaria de Mobilidade Urbana vem fazendo um trabalho, buscando, fazendo um trabalho com qualidade, mas essa prestadora de serviço simplesmente ignorou, né, as ordens da Secretaria de Mobilidade Urbana, estava no local da Blitz o Secretário de Mobilidade Urbana, o Sr. Haroldo, o Beto também, todos os agentes e todas essas pessoas foram ignoradas, ou seja, a atitude dessas pessoas foram ignoradas. E o motorista também se colocou em risco, né, Marconi, porque está dirigindo um ônibus que não tem condições de circular, de não ter condições de fazer o transporte de pessoas. Ele continua recebendo passageiros. O dado interessante também, Marconi, é que o motorista, a partir do momento que viu que eu estava fazendo a imagem do ônibus, que estava o acompanhando desde a Avenida Euterpe, aqui no centro de Conselheiro, na Praça Lafayette, desligou toda a placa do ônibus, né, que identifica o seu destino. É o ônibus 410 e o destino dele, a rota dele, é o Conjunto Habitacional Terra Nova, um condomínio que tem centenas de pessoas vivendo. Então é uma verdadeira bomba ambulante que deveria ter ido para a garagem e ignorou as ordens e o pedido da Secretaria de Mobilidade Urbana e segue fazendo seu itinerário. Caso a Friburgo, o Auto Ônibus ou mesmo a Secretaria de Mobilidade Urbana queira se manifestar a respeito desse fato, dessa situação, basta entrar em contato com a Nova TV. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é 999-090701, portal Nova TV, www.novatvfriburgo.com.br. Leve sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Leve sempre, Nova TV.